Olá pessoal, vamos falar sobre o ganso sinaleiro chinês pardo, ou simplesmente ganso sinaleiro pardo. Ele é muito fino, de andar elegante, tem quase todas as características do branco. Possui um crista óssea, de tamanho médio sobre a cabeça, o bico é de cor preta, ou preta rajada de laranja, também aceitável. É o resultado do cruzamento do chinês branco com o africano, por isso geralmente ele fica maior e mais pesado que o branco, porque o africano é bem mais pesado do que o sinaleiro, e possui uma barbela, semelhante a barbela de boi. Eles também são muito barulhentos, como todo sinaleiro, a fêmea põe de 20 a 40 ovos por ano, E os filhotes são mais rústicos do que os da raça branca, podem nascer de cores cinza escuro, ou amarelo com tons de cinza, como veremos nos vídeos a seguir. As patas são mecladas de preto, com laranja claro, e estranham com facilidade, principalmente quando a fêmea está no ninho, é um pouco arisca. Seu pescoço é comprido e sempre em pé, vou mostrar como se comporta o macho, diante de uma possível ameaça. A cauda é de tamanho médio e levantada, os ovos são grandes, a cor é um cinza claro, com uma faixa de cinza escuro, que desce sobre o pescoço, e as asas cinza escuras, e o rabo e a parte traseira brancos. Os custos e a manutenção são bem baratos, oferecem um bom retorno de venda, porque não exigem grandes investimentos para a criação. Desde que seja um local ao ar livre, que haja água disponível para o banho e acasalamento, como vocês estão vendo esses gansos, os gansos de raça pura, eles podem ser criados até em quintais de residências. São animais muito resistentes, que raramente ficam doentes, além de ser bom para o consumo, tem as penas e as plumas, que ainda podem ser usadas para enchimento de edredones, travesseiros, fantasias de carnaval. Uma vez por ano tem a época de muda, o período de muda, e eles soltam sozinho as penas. A partir dos oito meses, até os oito anos de vida, os gansos estão aptos a profriar, ao caso dessas duas gansas, que estão aqui em seus nios, para pôr os seus ovos. No primeiro ano, botam entre 20 a 30 ovos, quantidade que pode se levar no ano seguinte, chegando até a 40 ovos. O período de reprodução se concentra nos meses entre julho e dezembro, com a postura de um ovo a cada dois dias. Se você observar, esse ganso da frente é um macho, ele sempre fica nessa posição, se interpondo entre a possível ameaça, que sou eu, e o grupo de gansos. Então, é um modo dele proteger as gansas dos predadores, e sendo assim, eles serão as primeiras vítimas em caso de ataque de predadores. Os gansos, eles são herbívoros, pastam, capim, comem folhas, verdes, legumes, frutas, grãos, né? Se alimentam também de casca de verduras, de frutas, evas, caracóis e minhocas que encontram no solo. Portam de pão amanhecido também, e devem receber a raça de acordo com a faixa de idade. Como podem ver, esses marrecos aqui, do outro lado da cerca, estão separados porque se deixar eles comerem junto com os gansos, então a porção de alimento que é cedido para todos, claro que o ganso vai comer bem menos, porque eles comem mais devagar do que os marrecos. Então, tem que dar a alimentação separada. Como podem ver aqui, foi cedida a ração de postura, porque é época de postura, de julho a dezembro, né? E milho também, como podem ver, um dos marrecos já encontrou uma entrada, uma saída para chegar até o local da alimentação dos gansos. E podem observar que eles comem com uma certa rapidez, bem mais rápido do que o ganso. Eles precisam de um local para fugir de pregadores, né? Esses que vivem à solta, à noite eles voltam para o piquete. Então, são piquetes pequenos, baixam piquete de 3 metros por 4, ou 4, e com uma tela de galinheiro de um metro e meio de altura. Dentro dele tem que ter um abrigo, como aquele lá que estava as gansas, né? Um abrigo de um metro, um metro, digamos, um metro e meio quadrado, ou dois metros quadrados, de preferência com telha de barro. A telha de amianto, ela aquece muito, mas você pode fazer com que ela fique mais alta. Então, pode usar a telha de amianto. Uma opção prática é aproveitar também os pneus velhos, como eu fiz lá, para fazer os ninhos, né? Para as gansas pôr. Quanto à gansa, ela não tem um instinto materno, a gansa de raça, né? Então, é necessário cuidar dos ovos guardando-os inclinados, com a parte pontua para baixo, em um local seco, com a temperatura mais ou menos de 22 graus, né? Após 10 dias, inicia-se a fase de choca. Amas, né? Como, por exemplo, galinha, uma perua, ou chocadeiras elétricas, que é o caso que eu vou mostrar, né? A seguir. Aqui, são as opções que dão melhores resultados. E por falar em amas, ali está uma gansa caipira, ou gansa comum, que não tem ama melhor do que essa raça, pode sacar os ovos dos seus sinaleiros. Bem, aqui nós pegamos todos os ovos, né? E colocamos os ovos para chocar na chocadeira. É a incubadora artificial, né? Onde ela tem capacidade para 120 ovos, tem outras que tem capacidade para mais ovos, né? Essa daqui tem capacidade para 70 ovos, né? E essa daqui para 120, né? O que é que acontece? Aqui, estão os ovos, aqui nós marcamos, colocamos a data. 29 de setembro é a data que foi colocada para chocar. 28 de setembro é a data que ele vai nascer. Aqui nós marcamos onde está localizado o saco aérico. Sempre colocando nessa disposição, vidro com vidro, saco aérico com saco aérico. Então, aqui estão os ovos com dias diferentes, né? Esse aqui vai nascer dia 6 do 9, né? Então, esse daqui dia 26 do 8, vai nascer antes. E esse aqui dia 17 do 8, né? Então, o que é que acontece? Esse daqui, são os próximos. Quando for dia 16, eu vou tirar ele. E vou colocar nessa incubadora que a gente está fazendo nessa chocadeira de nascedouro. Então, faltando um dia para nascer, nós colocamos eles aqui. Para que eles não sujem a outra chocadeira. Essa daqui, a gente tira os roletes e o agrado de rolagem e fica só utilizando como nascedouro. Esse aqui foi o gançom que nasceu hoje, né? Como podem ver, aqui a gente coloca remédio na iodo, né? Para que ele desinflame, caso esse aqui nasça um pouco inflamado, um pouco inchado a parte da cloaca dele. Esse daqui, à medida que eles bicam, no primeiro dia, a gente tira... Deixa eu pegar só um. Primeiro dia, para não ficar muito tempo aberto, porque não é bom para eles também. À medida que eles bicam, a gente tira somente a casquinha ao redor, né? A gente tira a casquinha ao redor e a membrana externa. A membrana externa, que é a membrana que recobre a casquinha. Aqui fica o saco aéreo. Aqui fica o saco aéreo, que é uma cavidade onde eles rompem a membrana interna, que é essa daqui, ó, que está sequinha. Rompe essa membrana para respirar um pouco, enquanto ele se dispõe em quebrar a casquinha com a membrana interna, que é para sair. Aí, o que a gente faz? A gente tira só a casquinha, e deixa ele todo recoberto com a membrana interna, só o biquinho de fora. No dia seguinte, essa casquinha, que estava totalmente no deterioro, irrigada por veias, né? Ela vai estar sequinha. Então, a gente pode retirar a casquinha, como foi feito aqui. E aqui, ele fica à vontade, ele vai sair o momento que ele quiser. Morrer, ele não vai morrer mais. Raramente pode acontecer de óbito aqui. Então, ele, quando chegar na hora certa de nascer, ele vai fazer força, quebrar o ovo ou sair. Contanto que a gente tire essa casquinha, não deixe que ela não fique grudada. E aí, no tempo certo, ele vai nascer. A partir daí, vem a questão de deixar 24 horas, mais ou menos, sem alimentação, porque ele já se alimentou do vitelo, que é a geminha do ovo. Então, ele está alimentado tranquilamente para 24 horas. A partir disso aí, você pode dar ração pré-inicial, dá também um pouco de polivitamínico na água dele, né? E água, principalmente. Então, esse é o básico, né? Esse é o básico. Aqui estão, deixa eles à vontade. Daqui a 12 horas, mais ou menos, eles estão nascendo, né? Esse daqui é um caso que pode ocorrer também, né? Faltando um dia, dois dias para nascer, ele morreu na casca. Várias causas podem causar isso aqui. Esse problema, isso aqui, hoje, é de 2008, de 2000. Então, com certeza, algo aconteceu durante a incubação, que nos últimos dias, ele morreu. Foi feito a avoscopia e foi visto que ele estava vivo há dois dias atrás. Então, no último dia, faltando um, dois dias para nascer, ele morre. Pode ser excesso de umidade ou problema com a temperatura, não sei. Temperatura, creio que não, porque estão nascendo todos os demais, né? Só morreu esse. Então, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco, vou ver um vídeo mostrando eles, como, o quanto eles nasceram e como eles ficaram, né? Bem, vamos ver. Tem dois nascidos, esses aqui. Esse aqui está quase saindo. Então, quando está assim, ó, já era para ter saído. Aqui, grudou aqui. Quando gruda, ele está bem espertinho, ó. Quando gruda, a gente vai tirar essa parte que grudou. E aqui ele está solto. Está solto. Então, ele não saiu porque o furo aqui está menor. Dá mais uma ajudinha aqui. O ideal é olhar como é que está aqui o umbigo dele, se está inchado, se o vitelo já foi totalmente absorvido, né? Se não foi, é melhor deixar que ele fique dentro do ovo. Mas, aparentemente, o vitelo foi absorvido, ó. O vitelo é aquela parte da gema que ainda fica para o lado de fora do umbigo. Como o vitelo, aparentemente, já foi absorvido, então a gente pode, não pode, talvez ainda não, porque ainda tem um pouco de artérias aqui, ó. Então, esse aqui é bom deixar secar essas artérias, ó. Ainda tem umas artérias aqui. Não está sangrando, mas você vê que está úmido ainda. Então, é melhor deixar mais um pouco, umas duas horas aqui, né? Vamos ver o outro, ó. Esse outro também já está quase saindo, né? Nós vamos ver aqui, ver, dá para ver. A questão do umbigo dele. Olha lá. Também não está, está tranquilo. Né? Então, dá para ajudar, né? Tranquilo. Mas, é, vamos ver. Vamos ver, tira aí. Ó, o que está segurando ele é só isso aqui, só essa pelezinha, ó. Saiu a pele, ele está solto. Solto, ó. Vamos ver como é que está o umbigo dele. Está tranquilo, tranquilo. Então, temos que ter o cuidado, ó. Isso aqui é o umbigo. Preso, então. Tem que ter o máximo de cuidado para não romper isso aqui, ó. Ó, ó. Tem que ter cuidado com os pezinhos dele, né? Não puxar. Eu pego aqui, ó. Puxo por aqui. Ó, ó. Pronto. Puxei da casca, não daqui. E aqui nós vamos colocar o rifamicina sódica, né? Que ele vai evitar, para evitar problemas, né? Com eles. É, o problema das bactérias, né? A rifamicina sódica, ele é um antibiótico que tem um grande poder contra as bactérias, né? Ele é utilizado para tratar infecções de superfície do uso externo. Só do uso externo, pulverizando a área que está afetada, né? Ele atua particularmente nas infecções que não respondem ao emprego de outros antibióticos. Então, é um antibiótico muito bom, né? Esse, o rifamicina sódica. Entendeu? Vamos ver esse terceiro aqui. Acho que nós não olhamos ele. Aqui. Da mesma forma, né? É só retirar esse aqui que está segurando, ó. O que está segurando ele é isso aqui, ó. Ó. Está pegado na... Aqui, na... Nas costas dele. Mas isso é bom porque... É... A gente olha para ver se está... Está um pouco inchado, ó. Não vou mexer. Está um pouco inchado. E não dá para ver como vai ficar o umbigo dele. Então, é melhor deixar. E com isso aí, o índice de... De mortalidade diminui drasticamente. Entendeu? Quando eles estiverem nascidos, eu filmo para ver como é que ficaram. Isso aqui... Está tranquilo. Não era para nascer agora, não. Eu espero que tenham compreendido essa parte, né? E vamos passar para esperar o nascimento dos demais. Para filmarmos e darmos mais algumas dicas. Aqui. Retirando ele. Que ele ficou enganchado aqui. Mas como podem ver, o pé está solto e vai sair com tranquilidade. Após todos nascerem, eu vou levar eles para o berçário. Onde eles vão ficar alguns dias na lâmpada. Depois, eu irei colocar eles no setor de cria. Posteriormente, recria. Onde ele vai crescer. Até atingir a área adulta. E assim, recomeçar o ciclo reprodutivo. Agora, eu vou colocar o rifamicina sódica no umbigo, né? Para evitar complicações. Após o nascimento, os gancinhos passaram 24 horas dentro do nascedouro. Ficam firmes, com as peninhas sequinhas, com as penugens secas. Trazemos eles para cá. Para essa caixa, que aqui chamamos de berçário, né? Onde eles têm água potável, com um polivitamínico na água. A ração pré-inicial, com probiótico, né? Muito boa. E colocamos aqui. Alguns nascem com problema de locomoção. Com as perninhas. As perninhas ficam esticadas. Onde ele não consegue andar. E aqui nós usamos esse tapete de PVC. Onde favorece o equilíbrio da ave. E elas começam a andar normalmente, como vocês estão vendo, né? Então, a partir daqui, eles vão passar alguns dias aqui. Posteriormente, irão para um local mais espaçoso, né? Eles passaram 30 dias com a campânula, né? Com a lâmpada incandescente. Ou, de preferência, uma lâmpada de cerâmica. Uma lâmpada só para aquecer, onde não tem luz. Assim, eles vão passar a dormir com mais tranquilidade. A noite, principalmente, né? Posteriormente, eles só vão para um local, para uma baia de... Onde vai ser feita a continuação da cria, né? E da recria. Como são aves aquáticas, os gansos, eles gostam de se banhar desde filhotinhos. Mas, os gansinhos, eles só devem entrar na água depois de completar cerca de 40 dias, né? Onde eles estão contando por 80% de seu corpo coberto de penas. Uma área de um metro quadrado, por 20 centímetros de profundidade, já é o suficiente para as aves, né? E, também, para ter uma boa fertilidade dos ovos, a água é essencial para o acasalamento. Bem, para finalizar, os gansinhos estão junto com outros gansos, com outra ninhada, onde está no setor de cria. Posteriormente, irá para o setor de recria, para dar continuidade ao seu crescimento. Bem, há várias criações de diferentes raças de gansos, né? O que amplia o leque de escolhas de exemplares, para iniciar essa grande atividade, né? Muito lucrativa, que é a criação de gansos. Não só o gansos na lei do chinês pardo, mas como diversas outras raças de gansos que tem disponível no mercado. O mais importante é o que? Achar um bom veredor, né? Que seja sério, honesto, né? Que tenha uma vivência já há alguns anos, com a venda de exemplares e que não tenha reclamações. Por fim, os gansos estão com mais de três meses, aqui entre três e quatro meses de idade. Onde estão num piquete com capim tífiton, um piquete de mais ou menos doze por dez metros. Onde você pode observar que eles pastam bastante, né? Comem bastante capim. Eles gostam muito do capim tífiton, que é rico em proteína. E assim sendo, diminui a quantidade de ração que cedemos para essas aves, né? De manhã nós damos a ração de crescimento, meio-dia também. E a tarde, antes de recolher para a baia, nós damos milho. Então, é isso aí. Finalizamos todo o estudo aqui sobre ganso, especialmente o ganso sinaleiro chinês pardo. Se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e não esqueça de ativar o sininho do ativo para ajudar o canal. Um forte abraço a todos!